Esse vídeo aqui vai ser uma solicitação de um rapaz aqui que solicitou em um dos comentários dos vídeos para eu fazer um voo mostrando a cidade de Simão Dias, eu acredito que ele seja de lá, Simão Dias aqui do estado de Segipte. Eu fiz um percursozinho aqui, onde a gente vai passar, vai sair daqui de Aracaju, vai passar por São Cristóvão, a cidade de São Cristóvão, em Diaroba, Lagarto e depois Simão Dias. A gente vai fazer esse percurso, pelo menos já dá pra saber mais ou menos como é que vai. E a gente vai seguir de forma visual e seguindo as rodovias até chegar nessa cidade. E aí E aí Vamos lá. Vamos lá. Vamos nos preparar aqui para a decolagem. Vamos lá. Vamos decolar. Vamos lá. Vamos trimar a aeronave. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Aqui nós temos a farol da barra. Vamos lá. 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 Amém. 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 Aqui é a BR-101 e ali é a cidade de Aroba. Vamos passar aqui agora. Amém. 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 esquerdo aqui agora, a gente vai passar pela cidade de Salgado, aqui nós temos a rodovia aqui do lado esquerdo, que dá acesso a cidade de Salgado e mais à frente a cidade de Lagarto e depois Simolias. Essa é a cidade de Salgado. Salgado. Esse lado esquerdo aqui é um povoado da cidade de Lagarto, que tem essa região aqui cheia de povoados. E ali na frente é a cidade de Lagarto, uma cidade bem famosa. Ali à direita nós temos a Serra de Itabaiana, que é uma das... é a maior serra do Estado da Sergipe. Essa daqui ó, lado esquerdo, quer dizer lado direito né. Está um pouco distante ainda. Aqui é o que? Aqui é o que? Aqui é o que? Povoado chamado Rio das Vacas. Aqui é o que? Aqui é o que? Aqui é o que? Entra aqui, onde? O que é o que? Aqui é a cidade de Lagarto. A próxima é a segunda, meu Deus. A próxima é a próxima. A próxima é a próxima. A próxima. A próxima é a segunda, meu Deus. A próxima é a segunda, meu Deus. Que muito provavelmente na vida real esse rio não seja tão grande assim, mas... Mas é que aqui no simulador ele tenta plotar da forma mais... Mais próxima possível, né? É a segunda, meu Deus, né? A cidade assim tá logo aqui à frente. Aqui à frente, ó. Aqui, essa área aqui já é da cidade. Aqui é a cidade de Simão Vias. Tô subindo mais pra ter uma visão maior. É a rodovia, a entrada da cidade, tem uns galpões ali, não sei o que é aqui. E aí... 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 Eu já vim algumas vezes nessa região, para lá vai para Poço Verde, se não me engano, nessa rodovia aqui, pega. Olha a cena da anoitecer na cidade, é um horário também muito bom para a gente ver os pontos principais. Então, vamos lá. Então, vamos lá. 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 Vamos lá.